Oi amor, não me espera pra jantar Ainda tô no trabalho Nem sei que horas vou chegar Põe tudo na geladeira Que chegando eu me viro Boa noite, meu amor Durma bem, sonha comigo É claro que ela não caiu nessa conversa Voou, pegou o carro Partiu muito depressa Por azar do destino Vi o meu carro passar E pra ferrar com tudo Olha onde fui parar Foi traição a queimar roupa Ela me vendo entrar no hotel com outra Foi me batendo e rasgando minha roupa Que coisa louca Sem piedade, sem pudor Assacinei o nosso amor a queimar roupa Seu idiota, por que fez isso comigo? Seu cafajete, seu moleque, seu bandido O que que é isso? Você destruiu o nosso amor Jogou nossa história no lixo É claro que ela não caiu nessa conversa Voou, pegou o carro Partiu muito depressa Por azar do destino Vi o meu carro passar E pra ferrar com tudo Olha onde fui parar Foi traição a queimar roupa Ela me vendo entrar no hotel com outra Foi me batendo e rasgando minha roupa Que coisa louca Sem piedade, sem piedade, sem pudor Assacinei o nosso amor a queimar roupa Seu idiota, por que fez isso comigo? Seu cafajete, seu moleque, seu bandido O que que é isso? Você destruiu o nosso amor Jogou nossa história no lixo No lixo No lixo No lixo No lixo No lixo Tiago E pecado Alrago Obrigado.